Inauguração de Olho da Água das Flores da Parateira nesse dia 11 do 10 de 2021 Nosso amigo Gabriel Souza aqui fazendo show Vendo show, Oxa! Promoção Ixora Balão com 10 e até 50% em desconto Um bom dia pra você, Alojazinho! Pode vir pra cá Precisou de divulgação e chupinha publicidade Tchau! 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 Tchau!